Boa noite, amigas e amigos, respeitável público. É uma alegria poder cantar a minha terra para o povo de onde venho, no tutano do meu estado, com esse cerne de pau-ferro e de lapacho, um de cada lado e esses músicos de qualidade que cantam a verdadeira música chucra que traz o cheiro de terra e de mangueira. Conhuí, arecou e ara, escutei teu grito sepé e me virei numa quatera nas tribos de Amborodé. Carrego a lupa do vento, veio um gritito pra mim, riscado de vaga e lança, lutando pra não ter fim. É um gritito campeiro que já serviu de clarim, gritou na goela de um talda e agora grita por mim. É um gritito campeiro que já serviu de clarim, gritou na goela de um talda e agora grita por mim. Esse é o meu rio grande, essa é a minha pátria. Esta terra tem dono, disse um índio do rio grande, sou mesclarece entreveiro, templado de terra e sangue. Por isso que quando escuto uma corriona roncar, chega me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. Por isso que quando escuto uma corriona roncar, chega me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. De São Miguel a Mercedes, de Santiago Boroné, de Santes e de São Borgia, onde canta o chamamé. No canto macho dos galos, na flor azul do aguapé, Ainda se escuta este grito do cacique da unsepé. No canto macho dos galos, na flor azul do aguapé, Ainda se escuta este grito do cacique da unsepé. E aí Amém.